Salve, salve rapaziada, estamos de volta com mais um vídeo do Vingadores Futebol Clube barra GG2 Futebol Clube É a junção dos caras e dá uma ligada que a gente tem 5 mil moedas, dá pra comprar grandes jogadores hoje Último episódio a gente abriu um agente lendário e depois de tirar Van Dijk e Rubem Dias nos agentes lendários A gente tira o Zielinski, é, mas não vou reclamar muito né, porque a gente já foi muito beneficiado tirar dois caras 84 de overall Temos aí de lesionado só o Coman, mas 6 jogos fora ele ficou 8, a maior lesão que tem no jogo que eu já vi até agora Ele fica de fora, o Zielinski vai ser reserva dos meio campistas, o time tá ficando maneiro E falta um décimo pra gente atingir as 5 estrelas, tá em 79.9, com 80 a gente adquire o ponto máximo Temos 20 títulos e 2 terceiros colocados E a galera tá ligada ó, revelar o jogador, vou revelar só de zoação, mas joguei 50 moedas no buraco Um jogador desse, pelo amor de Deus, e o jogo tava me forçando a gastar essa grana já que ele não saia enquanto eu não comprava O Marquinhos também tá na lista, mas não vou comprar não né cara, a gente já tem 2.84 e o Marquinhos além de ser 82 apenas Ele não é tão alto pra zagueiro, e a gente sabe que tem que ser zagueiro alto aqui pra gente se dar bem O lado positivo dele tá na velocidade, que não é ruim né, 80 de over Vamos dar sequência então na nossa série, estamos aí na primeira posição empatados com o Lille E agora temos o Wolverhampton nessa sexta rodada Avançamos aí na Copa Ouro, é o único título que a gente ainda não tem de todos que a gente já disputou E é a última chance de ter eles caso a gente suba pra divisão de elite Então vamos ganhar, que tem jogo hoje provavelmente além da decisão na Champions Vencemos com uma virada histórica, Cristiano Ronaldo meteu 2 gols aí no finalzinho E a gente teve uma sobrevida no campeonato, agora só dependemos de nós Porque na última rodada vamos encarar o Luton Town O time do Wolverhampton tá maneiro, todo mundo ali é raro, é um time bem consistente Mas vamos é pra vencer Tá curtindo a série, voadora no like, já se inscreve se é novo Ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer Room E três meus outros canais aí no Youtube Vire membro agora mesmo desse canal Pra ter acesso antecipado a todos os novos vídeos da série Tem bola do Sabitzer, Luka Modric Já toca lá pro Cristiano, o Papai Cris Olha a bola lançada pro Darwin Nunes Manda pra fora E no detalhe o nosso novo uniforme Criado pelo inscrito Heuler Gabriel Mais um salve aí pra ele, criou o uniforme número 1 e o 2 No último episódio eu mostrei pra quem tá curioso O Ben Dias vai disputando essa posse de bola Mas sobrou foi com o Wolverhampton João Gomes acerta um bolão né cara Inversão dele ali maneira demais Tem cruzamento direto nas mãos do Onaná Acabou errando o passe e tá sobrando o Wolverhampton É naquele esquema, é naquele pique Vamos marcar forte cara, vamos chegar em cima Sem dar espaço pra eles pensarem em alguma coisa Bola lançada ali na ponta Cruzamento pro meio Vai complicar nossa vida Sem medo não tira É gol do Wolverhampton Tá muito maneiro cara A FTG dificultou Botou mais dificuldade aí Desde as últimas versões E tá maneiro O modo carreira tem que ser sim Tem que ser realmente disputado Lançamento pro papai Papai Cris Vem na disputa Toma Olha a bola Vai meu garoto Vai Cristiano Linha de fundo Na hora de cruzar é desarmado E vamos meter essa na área com o Modric Pro Rubem Dias É rede É gol Do GG2 Futebol Clube Gol do zagueirão português Rubem Dias Rubem Dias Bota o empate aí E vamos em busca da virada rapaziada Vamos ganhando Darvin Nunes Carregou pro papai Papai Cris É agora É agora Cristiano Virar Virar Virou Gol do GG2 Futebol Clube Os portugueses estão dominando GG2 Vingadores Vai que vai Cristiano Mais um gol dele aí Com a camisa do GG2 Cristiano Fintou Bom lance Excelente Mas aí é aquela parada Tá verdade Expulsou É verdade Mas vou te falar O Darvin Nunes estava na cara do gol O juiz voltou o lance É brincadeira Cristiano Ronaldo Então na batida Caprichou Guardou Senhoras e senhores Um golaço É gol Do GG2 Vingadores Uma paulada de Cristiano Ronaldo Cobrança de falta sensacional Pra gente não ficar no prejuízo, né Do gol que a gente ia fazer com o Darvin Nunes E o Wolverhampton com um a menos Vai ter trabalho agora pra segurar a nossa pressão Cruzamento Rapaz O Naná Que isso O Naná Gol do coreano Sul-coreano ali 74 de over Ele subiu Mas o Onaná Tá mano Tipo Uma bola totalmente defensiva Poderia ter o pior dos piores goleiros Carta branca Que ele defenderia essa bola Tem bola com o Modric Adiantou pro Darwin Sabitzer Antecipa Toca no papai E o papai não costuma perdoar É gol Do GG2 Futebol Clube Rastrick Da máquina Do senhor Artilheirão Brabão Fuzila mais uma Cristiano Ronaldo Kevin De Bruyne Adiantou pro Zelinski Fazendo a estreia aí com a camisa do GG Vem bola com o Darwin Tabelou Pediu bola Seguiu o lance Pra mim foi falta, né Juizão não quis Segue o lance aí O Overhampton Vem A gente já desarma Vamos meter o quinto, hein É pra golear, irmão Darwin Nunes Meteu de letro Tapa no Cris Tabelou Que é uma beleza Vem Darwin Nunes Gol Do GG2 Vingadores Virou passeio Pra cima do time dos Lobos O Volvis vai perdendo Por 5x2 Já vamos desarmando mais uma Carridio Meteu essa no Cris Papai Cris ia chegar nela Não deu tempo Sobra mais uma, moleque Vamos ver qual é Aí o Williams Pegou na braba Já tocou Luka Modric Só vem De Bruyne Carridio Carridio Cris O Cris vai bater pro gol Bateu pra fora Sarabia vem adiantando Bola aí pro Wolverhampton Vai pra linha de fundo A gente já desarma Bebê E fim de papo Vitória do GG2 Os caras ficam pistolas Mas segura Esse time É só melhorar aí O sistema de defesa Que o resto A gente tá arrebentando Papai Cris Levando a bola pra casa O maior fazedor De hat-tricks Da história Do futebol Apareceu mais um jogador Pra gente gastar grana Pelo amor de Deus E olha só o Rafinha Rafinha na lista É maneiro O Rafinha é um bom jogador Brasileiro Mas eu já deixei o Martinelli Que é lendário Escapar A gente pode até começar A contratar jogadores Brazucas Pra fazer uma seleção Brasileira Pra quando a gente Chegar na divisão Lendária Seria maneiro De repente De repente não Eu vou fazer isso Cara Eu vou montar Um time de Brazucas Aqui pra meter o louco Quando tiver um brasileiro Maneiro A gente contrata E o Rafinha Pra ponta direita Se não é o melhor É um dos melhores Tem o Antony também Mas eu acho que vai dar bom Cara Vamos lá Rafinha Contratado Chegamos em 80.2 Contratamos um brasileiro Atacante Muito bom de bola Só não é lendário Mas tá valendo E a gente tem agora Cinco estrelas Vai aparecer melhores Jogadores ainda E sim O objetivo dessa série Não é Fazer o time Mais mutante Do mundo O time mais Potente Os caras Todos top Não A gente quer fazer Uma parada Diferenciada A gente quer Fazer um time Ajustadinho Bonitinho Daquele jeito E contratando Alguns brazucas De repente Dá pra fazer O que eu falei A seleção brasileira De momento A gente joga Nessa posição Com 3 atacantes Mas eu vou mudar Isso agora Porém vamos fazer Vamos fazer o seguinte Vamos adulterar Nossa posição Agora pra 3-4-3 E eu acho Que seria melhor Essa aqui Não tem que ter Os zagueiros 3 não Tem que ser 4-3-3 4-3-3 Dá de boa Nessa formação Ou de repente Nessa com o volante Dois meias atacantes Acho que vai ser Mais interessante Vamos lá Nela Cara Você não Desbloqueou Essa formação Então vamos lá Tem que melhorar As instalações Do treino Pra desbloquear Ela E cara A instalação Aí 75 Já desbloqueia 75 Vai Cara Eu quero essa Cadê mano Eu acho Que eu vou botar Essa rapaziada 4-1-2-3 Vai ser um time Mega ofensivo Ali E eu acho Que vai funcionar Melhor Do que se eu usar Os três Lá em paralelo Vamos ver O que vai acontecer Sei que é Meio loucura Mas vamos lá Vamos gastando 75 moedas E desbloqueamos Ela Eu tenho Fisioterapeutas Também né Pra recuperar A energia Dos caras Ali Mas é Pode ser Uma boa Mas vou Deixar quieto Por enquanto Vamos usar Essa então Bem ofensiva Se tiver dando Ruim A gente muda Pra essa Mas então Cara É Essa aqui Com dois volantes Fica mais recuada Mas vamos usar Ela pra deixar O time ofensivão Mesmo Deixa o Modret Mais recuado O Perisite Vou deixar O Perisite Aqui ó E vamos deixar O Modret E o De Bruyne Armando Se bem que Eu preciso De um meio atacante Aqui no caso A gente vai ter que fazer Assim ó Deixa o Modret Ali O Zeninsky Vira titular E o Perisite Vai pro banco O Sabitzer Também A gente começa Com o Rafinha E ele vai disputar Vaga aqui na direita Com o Coman E deixa o Darwin Nunes Improvisado ali Na ponta esquerda Já que ele tem Muita velocidade E deixa o Robozão De centro avante Acho que vai ficar maneiro Seguimos precisando De um lateral esquerdo O Aguierde Segue sendo improvisado Mas eu posso até Botar o Maguire Porém o Maguire É muito lento 78 pro Aguirde 66 pro Maguire Então segue com ele mesmo E esse é o time Bora pra mais um jogo E o caso do Rafinha Mano A gente pode inverter Também os pontas Dependendo do esquema Que a gente jogar Do jeito que a gente quiser Bater na bola Cortar pro meio E chutar Pode ser algo do tipo Mas vamos ver Nessa formação E buscando brasileiros Aí pra quando a gente Chegar na divisão lendária Poder jogar com a seleção Brazuca Agora é o duelo Da Champions League Vida ou morte Pra cima do Luton Town Só a vitória interessa E empate Eles ficam na frente No saldo de gols E a gente tá eliminado Da Liga dos Campeões Não vamos buscar O tricampeonato Então véi Fica esperto O Naná já bate o tiro De meta pro Rubem Rubem Dias Dele pro Aguierde Darwin Nunes Jogando de lata De ponta esquerda Eu acho que vai dar certo Véi Ele é muito rápido O cara tem qualidade Pra bater Pra tocar Acho que vai dar bom Aqui o Cristiano Inverte essa Pro Rafinha E aí é o modo turbo Do Rafinha Vai ser uma boa Jogada Na primeira dele É gol Gol do GG Do GG Dois Vingadores Gol de Rafinha Estreando aí Com a camisa Do GG E já metendo bola Na rede A numeração Eu vou corrigir Em breve Aliás Comentem aí Qual numeração Vocês acham Mais interessante Pra ele Só vamos Só emenda Vai meu garoto Tentou o passe Vai que é tua De novo Abriu ela Pro Rafinha Vamos que vamos Chegou na brabo Olhou pra área Cristiano Ronaldo Ai eu tirei Até a mão Do Joystick Pra comemorar Tem mais uma E o juiz Termina o primeiro tempo Caramba Cristiano Ronaldo Tentou ali Voltou ainda Com o GG Bola lançada Pra ninguém Vai dar de graça Ali pra zaga Do Luton Town Só tá um a zero Em mano Placar perigosíssimo Lembrando que o empate A gente tá eliminado Só vale a vitória Pro GG É decisão Cristiano Tentou no Rafinha Não passa Vai sobrando Pro robô Agora ele Não perdoa Falta nele Chutão Zelinski De cabeça Ele escora Rafinha tá ali Na parada Vai desarmando Tocando Pericite Tem o Cris Papai Cris É tu E na braba Capricha garoto Ah danado Defendeu o goleiro Sobra ainda Com o Luton Town E ele sai jogando Que chance Vai sobrar de novo No desarme Agora do Rafinha Meteu Tapa pro Sabitzer Carregou Olhou Cruzamento Fechado Na mão do goleiro 1 a 0 1 a 0 Segue o drama Pro GG A gente tá pressionando Mais um contra-ataque Aqui do Luton Bye bye Champions League Cristiano Recupera Atenta Não passa Pro Pericite É mais um lance A gente cava ali Faz a falta Para o jogo Vai todo mundo Do Luton Town Pra frente Chutão ali Buscando alguém Sobrou hein Posse de bola Tá com eles Vem o Sabitzer Tomou o drible Luka Modric Desarmou Adiantou Pro Inak Williams É agora Vamos matar Esse jogo Moleque O Inak Tá correndo Tá pedindo Recebeu o passe Não Ele tava A frente Da bola Cara Eu jurava Que não Eu jurava Que ele tava Atrás Vamos ter Mais um lance Vamos ter Mais uma jogada Cruzamento ali Chutão pra frente A Gerdi corta Vai terminar Rapaziada Vai acabar O GG2 Tá se classificando Pro mata Mata Da Liga Dos Campeões Eliminamos O time Do Luton Tal Apenas 1 a 0 Gol do Rafinha Pra mostrar Que foi Uma grande Contratação E cara Vamos lá Então Os fisioterapeutas Que a gente tem Esse aqui De 10% Já deu uma melhora Na energia Da galera E a gente Só usa isso Porque não gastamos Moeda E isso aqui A gente ganhou De prêmio Tem dois raros Ali ainda Também Mas não vamos usar Mais agora não Mercado da bola A gente vai olhar Daqui a pouco Mas aqui Antes disso Sabitzer Vai pro time De Bruyne Lesionado Por apenas um jogo E o Coman Tem mais 4 Pendurados Na lesão dele Olha que apareceu Um jogador raro Agora Pra gente revelar Mas deixa quieto Não vou gastar 50 moedas nele E não tem ninguém Que nos interesse Vamos encarar E o Celta de Vigo O time dele Está bem abaixo Não sei como Eles estão na primeira divisão Tendo alguns jogadores Carta comum É pra vencer Não é pra dar sopa Pro azar Mas de jeito nenhum Bola rolando GG2 Pra cima Do Celta Tem lançamento Nas costas Do Semedo Ele vem voltando Cruzamento Fechado Na mão do Onaná Aí o goleirão Já estica Ela pro Cris Papai Cris Esticou pro Darwin Darwin Nunes Domina O Uruguaio Chega Tem uma opção Ali de cruzamento Ele prefere Não cruzar Eu esperei Chegar mais gente Foi desarmado Tem bola Tem chegando O Celta Vai Marcação Pressionando O Onaná Fica com ela E aí o balão Pra frente Cristiano Ronaldo Já escorou Pro Darwin Nunes Vamos ter a chance Rapaziada Vem pra boa Cruzamento Cristiano Rafinha Rafinha Perdeu Eu quis Tocar de atacante Pra atacante Só pra não ter chance De errar o gol E erramos E erramos Caramba Que isso É no controle Tem chutão Procurando A defesa Porque o Van Dijk Já pegou E já tocou Cristiano Tem passagem Do Darwin Nunes Bateu Pro gol Tentou O canto Direito Do goleiro Mas não deu bom Ó O lance ali Foi bom né A visão A batida Que passou Bem longe Vai pra linha De fundo O Celta Tentou Cruzamento A gente respira Recupera E sai pro jogo Sabitzer Vamos lá Cristiano Inversão Na moral Do robôzão Pro Darwin Nunes Não tem como Perder esse gol Darwin Nunes Não tem como Não tem como É gol Do GG2 Vingadores Gol dele De Darwin Nunes O camisa 9 Letal Do GG2 Vem pra bola Luka Modric Cruzamento No Van Dijk No Van Dijk É gol Do GG2 Vingadores Gol dele Van Dijk Virgil Van Dijk Inversão de jogo Ali na moral Vai dominando Quase que não consegue Mas deu bom Tem lançamento Do Chris O Adson Mandou pra ele Vem papai Chris Vai chegar pra fazer Mais um Caprichou Rolou Perissite Guardou É gol Do GG2 Vingadores Gol de Perissite Recebendo essa aí Na boa Batendo suave E metendo o terceiro Pro GG2 Na que o Williams Domina Já vem pro drible Preferiu Tapa no Adson Rede É gol Do GG2 Vingadores Pra marcar E a goleada O time vai Seguindo invicto Na primeira divisão Tropeçamos muito No início Com alguns empates Mas agora A gente vai abrir Vantagem nessa liderança Rumo ao acesso A divisão de elite Se pá Vai dar tempo De mais um Olha só Olha só Cristiano Golaço Não é dele É do Perissite É gol Do GG2 Vingadores Um golaço De cobertura Do croata Ivan Perissite Por todos os ângulos Que esse aí Merece Mercadão da bola Não apareceu Nenhum bom Jogador De novo Tem ali Os Brazucas O Vini Tem também O Bruno Guimarães Mas aí tem que Desembolsar 740 diamantes Sem chance E com essa vitória Rapaziada Abrimos dois pontos E aí na frente Tá realmente Tá realmente Muito disputado Esse campeonato Tá maneiro demais Próximo episódio Também Mata a mata Começa na Champions Tem o Aston Villa E a gente ainda Vai encarar Na divisão Da Copa Ouro Achei que seria hoje Mas não foi Tem o Glasgow E vamos conferindo As artilharias Aí nos próximos vídeos Da primeira divisão A gente tem o Coman Darwin Nunes Cristiano Inak Williams Os caras estão disputando E na Champions Vai começar a atualizar De novo Tamo junto sempre Esse é mais um episódio Curtam os dois vídeos Da tela Continuem assistindo Geração Gamer 2, 1 e 3 Os outros canais também Virem membro aí Pra ter acesso Antecipado Aos novos vídeos Tamo junto E até mais